O árbitro, passou o Marcos Antônio, vai deixar para o Alisson. A bola vem rasteira, parece jogar de saia, mas Negueba fez a fita, bateu para o gol! Gol! Já cobrou, Negueba domina, tentou devolver no Alisson. É pênalti! Alisson para a cobrança, vai bater com a perna direita para o gol! Gol! A fita, tocou Negueba, pode bater para o gol, soltou para o Alisson, bateu! Gol! Recebeu o Alisson, vem cruzamento, na área o desvio para o gol! Gol!